Aqui ó, ele começa a cantar a Mastra, entendeu? Salve rapaziada, é a Gabriel Zerro na voz aqui, estou na direção e criação desse videoclipe foda do Livinho. Basicamente é uma música onde ele conta, ele está falando sobre um assalto, que no fim esse assalto ele não dá certo, mas tudo isso era algo da memória dele, era algo da cabeça dele, falando pra ele que a vida do crime não é o caminho certo. E a partir disso ele se arrepende. A gente está aqui no momento assim, onde ele está planejando o assalto, a gente tem aqui toda a ambientação, cenografia, o artista vestido conforme o dressing do filme aqui. E aí ele faz ele sem camiseta, entendeu? O clipe é pra conscientizar mesmo parceiro, esse clipe é pra conscientizar, pra passar a mensagem, pra salvar vidas parceiro, não é pra induzir ninguém pra vida do crime não, porque nós perdemos vários amigos na vida do crime, tem vários amigos na vida do crime e nós estamos sempre conselhando eles da melhor maneira possível né mano. E eu olhei esse bagulho agora aqui, o bagulho me deu um sensação muito. Amém. E aí, Zera, balança a cabeça. O clipe inteiro tem uma estética de planos contínuos, mini planos contínuos, onde a cada plano contínuo o espectador identifica o que está acontecendo enquanto ele narra uma história onde é ele lamentando um estilo de vida que ele optou, que era do crime, e ele chega num ponto do crime onde o caminho dele ou vai resultar na prisão ou vai resultar na morte, e acaba resultando na morte. Só que na verdade tudo isso era um debaneio dele indo pra uma cena de crime, indo pra uma fita que ele ia fazer.